O sofá vira cama. O armário bem distribuído com espaço para roupas e utensílios domésticos. Um escritório, a casa inteligente e compacta. Tudo em 12 metros quadrados, uma tendência mundial. Você vem de Milão, Inglaterra, onde traz as ideias do loft, que já é uma ideia antiga, que agora o Brasil tem aceitado. Onde em pouco espaço você consegue ter várias opções para atender a vida pessoal da pessoa. Móveis para sala, cozinha, copa e escritório. O segredo, segundo esta administradora, é simples. Cada cliente tem um gosto, uma preferência e a gente adequa a cada realidade, a cada gosto de cada cliente, a cada preferência. A Mostra de Móveis tem como principal objetivo promover as empresas de Uberlândia. Mostrar as inovações, as qualidades, a sofisticação do móvel atual, do móvel mundial. O sindicato busca essas inovações mundiais para apresentar para as empresas, para mostrar aqui para o Uberlândense. O evento acontece até amanhã no Center Convention. A entrada é franca. Estamos com 11 estandes, num total de 22, porque temos o projeto da universidade, tem mais 11 empresas. Então são 22 empresas no total. Música 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 Música